Na sequência tem, eu diz, trios irmãos e a praza Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer um véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, tu quer um véi, porque tu sabe o que é que tem, né? Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer um véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véi, tu quer um véi, porque tu sabe o que é que tem Segura o porro, vai! E é pra tu usar Cabana Bar, uma de solidão E no forró, uma balançada naia, né? Todo mundo dançando mole, mole O véi pegou, uma novinha no canto, saiu rasgando o salão no miúdinho Com o sinudo, subiu com o chichado, o macarrado vem, dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer um véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véi, tu quer um véi, porque tu sabe o que é que tem, né? Tu tá querendo, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer um véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véi, tu quer um véi, porque tu sabe o que é que tem Sucesso! Valeu, meu amigo, Gil Tênis Araújo, tem Aro Araújo aí, viu? O homem é bom! Eita, menino! Se tá no forró, vamos fazer mais aqui, forrózinho depois tem Mas já tô aí, meu amigo, isso aí, curtindo ao vivo aí Bora, mais uma! Bora, Wagner! Cabeliririnho, ao vivo! Agora nem de Fortaleza, vamos fazer o piseiro já! Amando o capo do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Amando o capo do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Amando o capo do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Capo do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Já tá bom, amor, eu tô voltando a batora Guiando a pinha doidinha pra requebrar Já tá bom, amor, eu tô voltando a batora Guiando a pinha doidinha pra requebrar Biquei meu Bonello, eu tenho 70 horas Nóvinha dessajugadora, fé vinha nessafona Mamando-Ocapoduca, sacá nem Pina Bundinha Desce novinha, desce novinha Mamando-Ocapoduca, sacá nem Pina Bundinha Desce novinha, bora Amando-Ocapoduca, sacá nem Pina Bundinha Capoduca, sacá nem Pina Bundinha Desce novinha, desce novinha Uuu, vai Bora mais uma Vira de costa, de costa, de costa morri Vira de costa, de costa morri Vira de costa, de costa morri Ela me deixa doido, não tô muito doido Louco, doidão, doido, malucão Ela me deixa doido Louco, muito doido Louco, doidão, doido, malucão Quando ela passa, fazendo pirraça Quando ela dança, faz a coração De costa, de costa, de costa, mãe Vou na cabeça e balança, vou de virar de costa, de costa, de costa, mãe Vou na cabeça e balança, vou de virar de costa, de costa, de costa, mãe Vou na cabeça e balança, vou de virar de costa, de costa, de costa, mãe Vou na cabeça e balança, vou de... Bora, Isaac Vamos cantar aqui nós tudo aqui, bora Chamado Batista, ao vivo Chega pra cá Bora, rapaz Chega pra cá